Pega leve no insufilme, pra não deixar de ver o que os bicos sujo não filme Mira mais não que o me, subiram dois tios em vi, que eles não vão tremer E entendi o porquê de não existir amor em SP Comunidade vejo pipas no céu, metaforicamente sempre vão tacar réu Se alguém subir demais o mundo faz seu papel, fita torta, pipa que siga estacos, mano, porta As ruas te mastigam, engolem sem pudor, ou cospem fora, feito o resto depende o sabor Sinal da cruz, sincero até demônio pausa, mas não pausa, homem ruim que do demônio abraça a causa Vem din, vai din, economia da quebrada é louca, até raspei a cabeça pra não ficar de toca Desce ali, com malote, o astra, rete, prata, o ganso cai no trote, três pretos no diplomata Vai pular, vem de cá, tiazinha na janela, células que dão vida pro organismo Favela nem me viu, tava ali, perguntou, também nem te vi, só tava vendo as mina, nem sei o que é propina E a garoa cai fina, molhando o chão gelado, respeito quem corre, que se foda os arrombado Os magrim, mais facinho, que é pouco quilo, e os louco vão carregar pra bala igual se fosse um saco de vacilo Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó Porque os bicos sujos tão soltinhos, igual o arroz de pó Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó Se o vira-lata for ligeiro, o carrapato acaba só O ar é rarefeito, ó que esse gênio seca Uns manos sem respeito, e umas minas sabeca Se o bicho pega, corre, nunca preca Tão veloz e furioso, que a que vem diz, eu me la cueca Desce uma blazer apagada, atrás de alguém não era eu Me benzo, Deus não pegou nada Respeito e honra, vale mais que ouro na quebrada Nem super bom decola, se a sua honra for rasgada A casa foi roubada, alguém tá sem noção Ou tão armando uma cilada, ou foi vacilação Corremos atrás, subimos cada situação Era um nóia na larica pra basaltante de macarrão Vish! O micro-ondas vai queimar Faz festa, solta funk, quer pros gritos não vazar Não fiz a lei, só vi e tô aqui pra relatar Daqui não vai sair se não tiver talento pra chegar Humildade e disciplina, respeito é bom meu chapa Nunca saiu na página, já quer sair na capa Respeito nas esquinas, bota seu lugar no mapa Lição que a rua ensina, não aposte lá do etapa Se o mar não tapa, fecha, achou outro bicho pra caçar Chamaram de macaco, hoje é vocês que vão pular Tenho um fuzil na boca e não canso de disparar Se eu respirar, corre, parei pra recarregar Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó Vai ficar só um pó Porque os bicos sujos tão soltinhos, igual arroz de pó Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó Vai ficar só um pó Se o vira-lata for ligeiro, o carrapato acaba só